É comum encontrarmos pessoas se dizendo cientistas, tentando convencer leigos de que tudo que é feito em ciências está errado, e eles, certos. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para ajudar a separar um verdadeiro cientista de um parlapatão. As pessoas normalmente não esperam que seu pedreiro realize nelas uma cirurgia, ou que seu médico construa sua casa. Mas quando o assunto é ciência, muitos não veem problema em um advogado se dizer experto em geografia, um geólogo dar palpites em nutrição, ou um engenheiro querer revolucionar a física moderna. Podemos ir além e especificar ainda mais. Assim como uma pessoa não procura um dermatologista quando está com uma úlcera, um professor de física do segundo grau, especializado em ensinar conceitos simples a jovens, não deve tentar revolucionar a cosmologia. Então, se alguém está afirmando possuir uma revolucionária ideia científica, verifique se tem a ver com seu verdadeiro campo de trabalho. Se a pessoa tenta divulgar suas ideias tão revolucionárias na rua, em fóruns na internet, ou no Orkut, para pessoas não especialistas no assunto, é sinal de que tem alguma coisa errada. Se ele evita encarar cientistas de verdade frente a frente, é que ele sabe que o que ele está fazendo não é científico. Se o sujeito defende, por exemplo, que a mecânica quântica está errada, ele deve dizer isso para os cientistas que trabalham diariamente construindo equipamentos que só funcionam quando você leva em consideração a mecânica quântica. E não tentar convencer estudantes de segundo grau. Se comparar a um grande nome da ciência, não é uma prova de que sua ideia está correta. Apenas sugere que você é um imbecil. Esse argumento é muito comum, e eu já trato dele nos vídeos indicados na descrição abaixo. Pseudocientistas frequentemente se esquivam de perguntas, dizendo que todas elas são respondidas no seu livro. Talvez você o acabe comprando e descubra que realmente é só um monte de bobagem. Mas o Charlatão vai ter conseguido ganhar alguns trocadinhos a mais. Quando o Charlatão está perdendo uma discussão, é comum apelar. Alguns, inclusive, ameaçam processar seus opositores por blasfêmia, calúnia ou qualquer outra bobagem que inventam. Dar uma de valente é uma ótima forma de fazer parecer que você sabe do que está falando. Já pensou se Galileu, Newton, Darwin, Einstein, Wegener ou Heisenberg processassem aqueles que discordavam de suas ideias? Muitos também tentam desviar a atenção utilizando uma lógica fajuta. Argumentos como A está errado, logo B está certo são ridículas, mas infelizmente ainda convencem alguns desavisados. Se o sujeito inventa mentiras sobre si mesmo, ele não deve ser levado em consideração. Se ele diz ter trabalhado com a NASA, mas ninguém consegue encontrar nenhuma referência sobre isso. Ou se o autor de um determinado livro não corrige a editora do seu livro, quando ela diz em seu website que ele é PHD, quando na verdade ele não é. Eles são desonestos. Se eles já são desonestos com essas pequenas coisas, pensem só como podem ser quando o assunto é ciência. Joãozinho e Dr. João estão fazendo uma pesquisa sobre a vida de Dom Pedro II. Apesar do nome pesquisa ser normalmente utilizado nos dois casos, o verdadeiro significado é totalmente diferente. Joãozinho vai buscar em livros, escritos por historiadores e enciclopédias confiáveis, as informações relevantes para o seu trabalho escolar. Tudo o que ele escrever já é bem conhecido de historiadores sobre o assunto e muito possivelmente do seu professor. Dr. João, por outro lado, vai buscar em fontes históricas, documentos antigos, cartas e entrevistas, alguma informação que as pessoas não tinham antes sobre o assunto. E por fim, submeter os resultados de sua pesquisa a outros doutores como ele, que vão analisar a qualidade do seu trabalho e quem sabe suas novas descobertas podem entrar no próximo livro que a biblioteca da escola de Joãozinho comprar. Muitos pseudocientistas se dizem pesquisadores científicos, mas isso normalmente significa ter lido algumas revistas como o Superinteressante e livros a nível de estudantes por segundo grau, assim como a pesquisa de Joãozinho. O Dr. João talvez tenha informação suficiente para dizer que alguma afirmação de um livro de história está incorreta, mas certamente Joãozinho não. Todo pesquisador de verdade no Brasil possui suas informações no Banco de Dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou CNPq. Os órgãos governamentais que financiam pesquisa científica no Brasil exigem esse cadastro. E esse banco de dados é aberto para qualquer um que quiser ver. Nele, você tem acesso ao currículo dos pesquisadores do Brasil, chamado de Currículo Lattes, com informações sobre onde trabalha, sua área de especialidade e seus artigos publicados. Se fulano não possui um Currículo Lattes e se diz pesquisador, existe algo estranho nessa história. No entanto, apesar de ser um bom indicador, como qualquer currículo ainda é possível mentir. Verificar se realmente o que o currículo de sujeito diz condiz com a verdade pode ser necessário. Ou seja, se ele é um pesquisador, ele deve ter um Currículo Lattes. Mas se ele tem um Currículo Lattes, não necessariamente ele é um pesquisador. Com tudo isso, vocês podem naturalmente se perguntar. Então, é impossível que alguém que falha em todos esses testes mencionados acima, tenha realmente uma ideia científica boa e revolucionária? Bom, não. É possível. Mas a chance disso acontecer, talvez é a mesma chance de que aquele mendigo que vive na praça perto da sua casa, seja o maior neurocirurgião vivo sobre a Terra. E aí Tem uma chance de dar computer e falar em seguida sobre a Terra.